É, meus amigos, parece que alguns felizardos já tiveram acesso ao Ghostface, que vai chegar somente na terça-feira, dia 19 de novembro, e novas introduções do personagem com outros ali do Mortal Kombat 1 foram publicadas por esses respectivos criadores barra sites, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, porque nós teremos mais coisas sendo postadas antes do lançamento do personagem. Saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é miolo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os vídeos que publicamos ontem do Beat'n'Up de Power Rangers, com uma preview aí da IGN falando mais sobre o jogo, e também do Mortal Kombat 1 falando sobre os trajes clássicos ali de Kitana, Milena e Tânia que vão chegar na próxima temporada. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, pessoal. Começando aqui com o primeiro post do Unholy, esse perfil aqui do X, como vocês podem ver, que publicou mais uma intro, né, diferente aí do que a gente já tinha visto anteriormente do Ghostface com outro personagem do MK. No entanto, vejam só o que eles disseram aqui, ó, com relação a essa questão de terem tido acesso ao Ghostface e tudo mais. Obrigado, WB Games e Mortal Kombat, por compartilharem esta introdução comigo. Fiquem ligados no meu canal no dia 18 para mais surpresas. Ou seja, ao que tudo indica, nessa publicação dele aqui, eles receberam alguns vídeos, né, pra poder publicar exclusivamente nas suas redes sociais e também no canal dele, como ele menciona aqui. E temos essa que vamos ver agora e no próximo dia 18 aí, que é na segunda-feira, um dia antes do lançamento do Ghostface, eles vão postar mais coisas e nós estaremos de olho aqui no canal pra poder fazer a cobertura com vocês. Então, vamos lá pra essa primeira introdução que nós temos mais duas ainda pra poder acompanhar. Deixa eu ver aqui, dá um grauzinho no volume, bora! Com relação ao diálogo aqui, meus amigos, o Ren fala que vai fazer o Ghostface se afogar no seu próprio sangue e o Ghostface fala, para de roubar as minhas falas, né, as minhas linhas ali de diálogo no caso. Então, essa daqui é a primeira intro, né, dessas novas que foram publicadas aqui pelo pessoal. Bora aqui pra próxima, ó, de um outro youtuber muito famoso, que inclusive eu não tô seguindo, olha só, que é o Super, né, ele cria conteúdos ali pro YouTube, eu acompanho de vez em quando o canal dele sempre que eu posto e tal, ele joga bem pra caramba, sempre publica ali partidas que ele faz com personagens e tudo. Então, ele também recebeu uma intro pra poder publicar aqui do nosso querido Ghostface, vejam só. Alma Depravada, nova introdução do Ghostface versus o Ermec. Teremos mais filmagens para compartilhar com vocês na segunda-feira, meio-dia, horário do Pacífico. Aqui, ó, ele tá colocando 12pm PST, que é o horário dele lá. Fazendo essa conversão aqui pro nosso horário, tá dando as 17 horas, tá, no Google, no caso, né. Aqui ele tá colocando meio-dia porque eles tão fazendo a conversão direta no X, no caso. Mas, vamos ficar de olho ali com relação a tudo que vai ser publicado na segunda-feira e eu poder trazer pra vocês. Vamos ver aqui agora essa intro do Ghostface com o nosso querido Ermec. Deixa eu dar um grau aqui, vamos. É isso, cara. O Ermec fala pro Ghostface, a sua alma é depravada. E o Ghostface responde, e você assume que eu tenho uma, né, dizendo que ele não tem nenhum tipo de alma devido às ações que ele faz ali, nos stabs na galera, né. Então, esse daqui é mais um diálogo e como o próprio Super disse aqui, na segunda-feira nós teremos mais conteúdo, estaremos de olho. E aí, meus amigos, pra poder fechar, essas foram as três únicas que eu vi, tá. Se tiver mais, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente faz um vídeo depois ali, de repente na segunda-feira mesmo, complementando com esses outros, tá. Agora, foi do pessoal do Screen Rant, como vocês podem ver, onde eles dizem aqui o seguinte, ó. O Screen Rant pôde revelar uma introdução exclusiva de personagem do MK1 que coloca o Ghostface contra o Omni-Man de Invincible. Aí, ó, o Screen Rant eles falam uma parada um pouco diferente do que os outros, ó. Tivemos a oportunidade de colocar a mão na massa e tocar com o Ghostface, jogar com o Ghostface no caso, né, em um evento de prévia do Mortal Kombat. Leia as nossas impressões na segunda-feira, 18 de novembro. Ou seja, eles tiveram a oportunidade aí, a convite do pessoal do Mortal Kombat ali, da Warner, de jogar com o Ghostface antes do seu lançamento. E eles vão postar essas impressões na segunda-feira. E é claro que eu vou ficar de olho aqui pra poder trazer um vídeo pra vocês. Pra saber, né, a opinião deles com relação ao personagem, o que eles acharam do gameplay e tudo mais. No entanto, eles tiveram aqui também uma introdução disponibilizada pela Warner, que eles publicaram aqui pra gente, tanto no site deles, quanto aqui no X. Vamos ver. Ah, essa introzinha, rapaz. Ele fala com o Omni-Man. Belo uniforme, muitos lugares expostos para poder apunhalar ou dar as facadinhas que ele tá querendo ali, né? E o Omni-Man vai e responde. Você não deve ter muito oxigênio nessa máscara. Então, essa daqui é mais uma intro aí do personagem com um boneco ali do Mortal Kombat que já tá presente no roster. E, por enquanto, são essas introduções aqui, pessoal. Parece que o perfil oficial do Mortal Kombat ficou de disponibilizar mais Brutalities também do personagem. Pode ser que essa galera aqui, né, que teve acesso ao Ghostface e recebeu esses conteúdos exclusivos e poder publicar nas suas redes sociais barra canal, mandem mais coisas também dele nesse sentido, né? Finalizações do boneco e tudo mais. E antes de fechar, meus amigos, só trazendo uma informação aqui pra quem interessar, né? Pra galera do Xbox, inclusive me avisaram nos comentários dos últimos vídeos aí que eu publiquei. A expansão do Mortal Kombat 1, pessoal, o Reino of Chaos, está em promoção no Xbox, de acordo com o perfil oficial do Mortal Kombat no Insta. Vejam só, 50% off no Xbox devido a Black Friday. Eu tinha mostrado pra vocês que a expansão estava em promoção lá no PlayStation. Tinham me avisado que na Steam tinha rolado uma mesma promoção, só que alguns dias antes, e agora é o momento do Xbox aqui, ó, que está com 50% de desconto. Então, quem interessar aí, né, pra poder pegar os seis bonecos que estão disponíveis lá no pacote, ao invés de comprá-los separadamente, que acaba ficando um pouco mais caro aí, deixo aqui pra vocês, pessoal, ó, a lojinha do Xbox BR, no caso, ó, como vocês podem ver, a expansão está sendo vendida a R$124,00, que é basicamente o valor, eu acredito, né, que eles poderiam ter vendido inicialmente ali, por volta de R$130,00 e tudo mais. Mas, beleza, quem esperou aí uma promoção, tá querendo pegar e tudo mais, como eu disse, né, se for do seu interesse, tá aí disponível também, meus amigos. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo essas novas introduções do Ghostface, comentando aqui sobre algumas pessoas terem tido acesso antecipado ao personagem, ele poder jogar com ele, como a galera do Screen Rant, e também esses videozinhos a mais que serão postados na segunda-feira, e nós estaremos de olho pra poder trazer os conteúdos aqui pra vocês no canal. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, deixa aqui embaixo agora nos comentários as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, pessoal, até mais, e... Fuemos, meus amigos!